A gente se esbarra andando em qualquer direção Quando estreta a missa, desistirá o que é de hoje Vai ficar no robô, vai ficar no robô Vai ficar no robô, vai ficar no robô Vai ficar no robô, vai ficar no robô O amor não espera, só deixa o tempo passar Vai ficar no robô, vai ficar no robô 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 Eu tá dando um sinal que tá querendo te amar Eu tá dando um sinal que tá querendo te amar Eu tá dando um sinal que tá querendo te amar Amém.